Pessoal a rodovia está aqui, a gente achou esse local aqui para estacionar e decidimos parar, paramos com a Joaquina aqui ó ao lado dessa corredeira olha só que legal e vocês não acreditam no que está acontecendo o Salles está tomando banho gelado pessoal eu esquentei água já tomei meu banho e ele está aqui, e aí Salles como é que está essa água gelada? Fala pra nós. Está boa, gelada. Gelada demais né? Para quem está gripado é melhor gelada do que Kate. Pois é pessoal, o Salles pegou água aqui nessa corredeira, está muito gelada eu lavei roupa, meia, cueca, calcinha, antes do banho está super gelada a água e ele decidiu tomar banho frio porque ele está gripado, então está ali tomando o seu banho gelado. E olha só, a gente parou aqui, é um povoado, se chama Progresso depois que a gente terminar de organizar a gente vai seguir viagem, ainda falta um pouco para a gente chegar no destino de hoje. Pessoal, depois desse banho a gente vai seguir viagem, o Salles ficou todo fresco, ele nem quis botar roupa de frio. É o seguinte, a dica para quem vem para um lugar desse que não está acostumado com frio, essas barracas todas fechadas que nem a gente tem de banho é muito boas, você bota ela no sol, ela vira um forninho e aí você entra com água ali, a água do jeito que tiver, você toma um banho legal e é bom que você, a Cris sentiu frio porque ela tomou banho de água quente. Pois é pessoal, eu tomei banho de água quente e a barraca não estava totalmente do sol, ela só estava com uma lateral no sol e aí não foi muito legal, sentiu muito frio na hora do banho porque entrou muito vento por baixo, mas aí quando o Salles foi tomar banho, ele já colocou a barraca no sol, como ele falou. E esse local... E a Joaquila não quer pegar. Mas vai pegar. Olha só, a gente parou aqui ao lado dessa cachoeirinha aqui. Não, isso é uma calha que foi feita aqui, isso é artificial. Eu acho que tira algum rio e tira e para passar aqui pela cidade a água e a água transparente. Muito, muito limpa. E aqui se chama Progresso e a gente está cerca de 98 quilômetros de onde a gente vai ficar hoje. A gente demorou mais ou menos, acho que uma hora por ali, para tomar o banho, depois para se organizar e aproveitar também ficar um pouquinho nesse sol para esquentar um pouquinho. E assim, nessas paradas eu tenho também lavado as roupas, as meias, as roupas íntimas que a gente está usando para não ficar acumulando. E a gente também não tem muita meia, então tem que estar sempre lavando. E é isso aí, mais uma cidade do Peru e vamos que vamos, né? Vários locais aqui a gente está vendo placa de grifo, lugar que eles vendem combustível, só que não é posto, nas residências. Bora lá que o Brasil nos espera. E aqui é acontecendo uma feirinha, bem pequena. As ovelhinhas aqui esquentando o sol. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto